Nessa semana o torcedor do Atlético está em êxtase, viver o centenário, celebrar o clube atlético paranaense, celebrar o atleticanismo, vem sendo um sonho de algo que o torcedor do Atlético esperou muito e muito e muito tempo. São muitas temporadas nessa expectativa para a chegada do centenário, uma data que o próprio clube vive essa expectativa há bastante tempo. Pelas declarações do presidente Petralha, pelas declarações de outros dirigentes que estão no clube, o torcedor comprou essa data, o torcedor abraçou essa data, sendo bem sincero de um jornalista que já trabalhou com outros clubes, de um jornalista que já esteve em outras realidades, tenho certeza que o torcedor do Atlético foi a torcida que mais deu valor recentemente essa data de centenário e eu acho que isso é muito legal, acho que é uma marca muito importante. Você oficialmente ser um clube centenário, acho que significa grandeza, acho que significa relevância, acho que significa história. Ainda mais para o Atlético, que é um clube que insiste em dizer que não tem história. Eu acho que essa data vem sendo muito importante para a gente relembrar que o Atlético não é de 95 para cá. que o Atlético construiu uma história muito bonita em meandros estaduais, nacionais, óbvio, o Atlético mudou de patamar, o Atlético cresceu, mas acho que o Atlético precisa sentir bastante orgulho de tudo o que aconteceu até a Revolução Petralha, até a Revolução de 95, que a partir dali realmente o clube começou a competir por coisas maiores, que a partir dali o clube começou a conquistar coisas maiores. E a gente não está falando só de título, por exemplo, a gente está falando de estrutura, de ter um estádio de Copa do Mundo. Isso tudo precisa ser reconhecido, essas duas fases, essas duas épocas do clube. Tanto a época pré-Petralha, quanto a época pós-Petralha. E acho que o torcedor do Atlético está aproveitando muito a data, foi para a frente da Arena da Baixada, já teve jantar especial. Então, hoje no dia do jogo eu tenho certeza que vão ter ações do clube, por causa do centenário, estimulando essa celebração torcida-clube em relação à data comemorativa do centenário. Então, acho que não tem como você abafar e negar que é um momento de festa. Não tem como você abafar e negar que é um momento de celebração, é um momento de orgulho, é um momento de exaltar o atleticanismo. E está tudo bem. Eu acho importante você ter esse momento e acho que talvez seja até mais prudente a gente viver esse momento no Campeonato Paranaense, que é um campeonato de nível de enfrentamento menor, é um campeonato de nível de enfrentamento que o Atlético a gente sabe que pode entregar menos e mesmo assim competir no mais alto nível. O grande ponto é, é a data de festa, mas não é só a data de festa. O centenário também é um ano de muitas responsabilidades. Porque, ao mesmo tempo que o torcedor traz essa expectativa para celebrar junto com o clube, o torcedor do Atlético, que é uma das torcidas mais exigentes do Brasil, eu tenho certeza que ele também quer que esse ano, que essa data, que esse centenário, fique marcado por títulos. Então, não adianta você marcar jantar, não adianta você marcar rojo de fogo, não adianta você marcar festejos, e dentro de campo você não correspondeu. É o que eu sempre falo para vocês da prioridade ser esportiva, da prioridade ser, assim, o que acontece dentro de campo. Foi até o que eu tuitei em relação à camisa. Muita expectativa pela camisa? Muita expectativa pela camisa. Entendo que o torcedor do Atlético, ele queria ver a camisa nova, ele queria ver uma camisa que, naturalmente, é uma camisa histórica, por ser a camisa do centenário. Mas a minha expectativa maior é para quando esse time entrar dentro de campo. A resposta é que esse time vai dar numa semifinal de Campeonato Paranaense. A gente está vendo aí vários e vários clubes da Série A sendo surpreendidos no Campeonato Estadual. A gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco e Fluminense, não chegarem na final do Campeonato Estadual. A gente viu em São Paulo, o São Paulo cair antes. A gente viu, enfim, em Minas, o Galo quase cair para a América. A gente viu no Rio Grande do Sul o poderoso Inter quase cair, não, cair para o Juventude. Então a gente está vivendo num momento de alerta. É importante viver a festa, mas é importante concentrar dentro de campo. E levando em consideração que o Atlético ainda é um time em montagem. Levando em consideração que a gente perdeu três meses dessa pré-temporada pelo trabalho do Juan Carlos Osório, que definitivamente não deu certo. É um cenário que eu olho e eu enxergo um Atlético criando corpo. Um Atlético melhorando consideravelmente, mas fica claro que essa melhora precisa acontecer de maneira ainda mais significativa. e vai ficar claro que essa melhora precisa acontecer de maneira ainda mais expressiva. Porque o Atlético, de alguma forma, é um clube que precisa chegar nas principais competições mais confiantes, jogando um futebol melhor, acreditando no futebol que joga. E levando em consideração que você teve até a mudança de treinador, acho que é um cenário ali que os próprios jogadores ainda estão conhecendo a ideia do Cuca. Os próprios jogadores ainda estão buscando entrar nessa ideia do Cuca. Então, a gente vive um momento importante para essa reta final de preparação. O Campeonato Estadual sempre foi lidado como um momento de se preparar para chegar na melhor versão possível no Campeonato Brasileiro. Para chegar na melhor versão possível na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. que aí sim são as reais prioridades do Atlético. E assim, o Campeonato Estadual não é a única prioridade de título que o Atlético tem na temporada. É importante deixar isso claro. O Atlético busca títulos grandes. Desde 21, o Atlético não levanta uma taça maior. Bateu na trave na Libertadores, foi campeão estadual. Mas o Atlético quer voltar a levantar taças. O Atlético sabe que o protagonismo que ele tanto busca, o Atlético sabe que o protagonismo que ele tanto sonha, só vai vir a partir de taças. Só vai vir a partir do que o torcedor mais quer. Levantar títulos. Então, assim, a responsabilidade para o técnico Kuka, a responsabilidade para os jogadores, é basicamente ser mais um atrativo para o centenário. Se o Atlético tiver ali todos os festejos, e dentro de campo um time funcionando, e dentro de campo um time jogando bem, aí vai ser um centenário perfeito. Repito, vencendo jogando bem, vencendo e convencendo. Porque eu acho que o torcedor merece um futebol melhor depois de temporadas de um futebol até meio duvidoso que a gente vem jogando. Então, o Atlético, ele tem um caminho para seguir para ser um centenário histórico. O Atlético tem um caminho para seguir para ser um centenário inesquecível para o torcedor do Atlético. A gente já viu alguns relatos que privilégio de poder viver o centenário do clube. Eu mesmo, de longe, estou sentindo esse privilégio de poder acompanhar cada momento dessas datas festivas. Mas, paralelamente a isso, o campo não pode ser esquecido. Paralelamente a isso, o campo não pode ser ignorado. Paralelamente a isso, o campo precisa sempre falar mais alto. A gente está falando de um clube de futebol. A gente está falando de um clube que precisa dar resposta dentro de campo. A gente fala de um clube que busca se afirmar, de vários jogadores ali que têm histórias extremamente legais, mas vem no Atlético a oportunidade de crescer como jogador. Então, é aquela velha história do coletivo potencializando individual, individual potencializando coletivo e todos potencializando o Atlético. Daqui a pouco tem live do jogo e vamos para cima desse operário, vamos para cima, furacão! É isso, caralho!